Fala galera e no Grêmio, neste conteúdo nós vamos atualizar as negociações envolvendo Felipe Carbajo, volante do Nacional, e também Franco Cristaldo, meia do Huracã. Eu tive a oportunidade de questionar sobre esses assuntos ao presidente Alberto Guerra, nesta tarde na reapresentação do Grêmio na Arena, e todos os detalhes você vai saber a partir de agora, aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5, premiação máxima que pode chegar até R$ 20 mil, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, vai começar as quartas de final da Copa, nesta sexta tem Brasil e Croácia, Holanda e Argentina, grandes oportunidades para você apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a X6bet, tá certo? Bom, o fato é que, nesta tarde, na reapresentação do Grêmio na Arena, em um primeiro momento, o presidente Alberto Guerra se manifestou, depois, o vice de futebol, Paulo Calef, e por fim, o técnico Renato Portaluppi. Depois, o presidente Alberto Guerra concedeu uma entrevista coletiva para todos os repórteres que estavam presentes, aliás, uma boa presença de jornalistas. Muitos foram os questionamentos sobre os mais variados assuntos, e eu estive representando a Rádio Guaíba e tive a oportunidade de questionar ao presidente sobre como estão aí as negociações em andamento, com Felipe Carbagio e também o Franco Cristaldo. Sobre as negociações, o presidente Alberto Guerra disse que são tratativas complexas, mas que o Grêmio está próximo de anunciar pelo menos um jogador. E aí, eu me refiro a Franco Cristaldo, o meia do huracã. Até o clube argentino colocou uma nota no seu site oficial nesta quinta-feira, falando ali dos atletas que estão na pré-temporada, e tem uma observação que diz ali que o Cristaldo está treinando em separado em relação aos demais, porque ele aguarda aí o desfecho desta negociação com o Grêmio. Vale ressaltar que o Grêmio vai pagar 4 milhões e meio de dólares ao Huracã e também ao Boca Juniors para comprar 100% dos seus direitos econômicos. 50% que pertenciam ao Huracã e os 50% que pertenciam ao Boca Juniors. O Grêmio evita falar qual será o dia da chegada do Cristaldo, mas o fato é que o anúncio está cada vez mais próximo e, ao que tudo indica, o Cristaldo, nas próximas horas, será liberado para viajar aqui para Porto Alegre para assinar o seu contrato e também passar por exames médicos. Já a situação de Felipe Carbagio é um pouco mais complexa, como disse o presidente Alberto Guerra. Pelas informações que eu apurei, e hoje eu tive a oportunidade lá na arena de conversar com algumas pessoas, já tem um acerto bem encaminhado entre o Grêmio e o Carbagio. Pelo que pude apurar, já tem aí muitas questões bem definidas entre o clube e também o jogador. E o que está faltando agora é, na verdade, um acerto do Grêmio com o Nacional. Vale ressaltar que, em um primeiro momento, o Grêmio fez uma proposta de 3 milhões de dólares ao clube uruguaio. O Nacional não aceitou. Depois, uma oferta de 3 milhões e meio de dólares sobre o atleta. O Nacional, a partir dali, já se mostrou disposto a ficar inclinado a aceitar a oferta. E o Grêmio bateu no seu teto, no seu limite, 4 milhões de dólares. Vale ressaltar que, tanto o Carbagio quanto o Cristaldo, as garantias bancárias serão dadas por um fundo de investimentos. São aí, são os trunfos do Grêmio para concretizar as duas contratações. E essas garantias bancárias pelo Carbagio, elas também estão próximas de um desfecho. E o Grêmio tem muito otimismo, especialmente no Cristaldo, para que ele venha a ser anunciado como o novo reforço do Grêmio. Sobre o Carbagio, pode demorar um pouco mais, mas também já tem um encaminhamento quanto a essa situação. Qualquer novidade, volto aqui com novas informações. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Este conteúdo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul.